Música Seu Departamento de Trânsito e Segurança Rodoviária, Superintendente e Assistente Luís da Costa, que se acompanha a CIRNEB, utiliza caminhoneta-bot, atulabela, ralo-circulação e atempo-lorão, tamba-banjira, penitê-lhe-retan, se selo-multa, baseia-bede-spais, o Governo NEB e a ONU. Música Música Antes-ne, ia ONU despais de conjunta bakareta-contentor, atulabela-circulação, ia orastoku-hitu-kalan, totoku-nenda-dersan, banjira-la-cumpre, se aplica coima mínimo dolar-hitu-nulu-resin-lima. Tito Silva, Xemén Música Música Música